Isso aí é aqui no bairro do Dona Soares, entendeu? O bairro que o prefeito Luciano levou muito voto, levou muito voto, entendeu? E aqui, pra você ver a situação que tem esse bairro. E se fosse na consciência deles botar serviço pra arrumar aqui o bairro do Dona Soares, não levava um dia todo. E até agora nunca fizeram nada, um nada sequer pelo povo do bairro do Dona Soares.